Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos Em cada um viviam a paixão Como na cena de um filme Vencemos pesadelos enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos historiamente Alma e coração Long live the walls we crash through All the dreams and lights shine Just for me and you I was screaming long live All the magic we made And bring on all the pretenders One day We really remember I said remember this feeling I passed the pictures around Of all the years that we stood there On the sidelines Wishing for right now We are the kings and the queens You traded your baseball cap for a crown When they gave us our trophies And we held them up for our town You thanked your man over and I